Oi gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal Nosso Tudo Geral Aqui com o meu livro Pra recitar mais uma poesia pra vocês Românticasinha, ó Com aquele gosto, que vocês até imaginam, né? Já volto já pra recitar Após a vinheta O nome da poesia é Um Beijo Comemoro quando te vejo Vou sua luz apagar No escuro te dar um beijo E sentir sua boca me beijar Se você se garante Lute por mim E nesse instante Ficaremos até o fim A solidão faz doer A tristeza deixa chateado A paixão faz viver E a beleza deixa apaixonado Que cheiro forte Esse seu perfume É muita sorte Eu não ter ciúme Mais uma chance Mais um perdão Mais um romance Mais uma paixão Te deixo louca O que é meu é seu Lambuso sua boca Com um beijo Com um beijo meu Imagine, né? Aqueles dois se encontrando Aquele gosto maravilhoso Do beijo da pessoa amada Quem não gosta, né? De um beijo Beijar Ou ser beijado Todo mundo gosta Um beijo colado E tão apaixonado Melhor ainda Dizem que beijar Faz bem pra saúde Então Vamos beijar E ser feliz Deixa aí aquele like Se inscreve no canal Ative o sino Beleza? Mais uma poesia pra vocês Com certeza vocês gostaram, né? Ainda mais se tratando desse assunto Trarei muito mais poesias Maravilhosas Vocês merecem Então Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo 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 vídeo